Além de vós Meu coração Pode já desfalecer A minha herança Eterna é o meu Deus O meu Deus É a minha riqueza Tudo mais Pede o seu valor Desprezei As paixões desta terra Afim de ganhar Teu olhar E ficar contigo Meu Deus Para mim A felicidade É me aproximar de Deus Ah, os vossos Os vossos altares Os vossos altares Os vossos altares Senhor dos exércitos Meu rei E meu Deus Senhor dos exércitos Para mim A felicidade É me aproximar de Deus Para mim A felicidade É me aproximar de Deus Senhor dos exércitos Meu rei E meu Deus E meu Deus É aquilo que me aponta É aquilo que me aponta É o que me importa Eu não quero olhar Para a riqueza Eu não quero desejar As riquezas Eu não quero desejar As honras Os aplausos Eu não quero nada Que não seja O próprio Deus Eu não quero Me iludir Nem mesmo Com os dons Nem mesmo Com aquilo Que eu ganho Do Senhor Não Eu quero O próprio Senhor O meu coração Precisa estar Voltado Só para o Senhor Que os dons Não nos iludam Mas o próprio Senhor O coração O coração do Senhor O altar do Senhor Nos convida E nos atrai É a nossa riqueza É a nossa maior Nossa maior riqueza O maior valor Está no altar do Senhor Por isso na capela Por isso nesse lugar Por isso nesse ambiente Onde tudo comunica a Deus Onde Deus Está aqui Onde Deus Se faz presente Você é convidado Vem Vem para a capela Vem para os altares Vem para o sacrário Vem para onde está O próprio Deus Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa força Ele é a nossa alegria Ele é a nossa felicidade Ele é a nossa felicidade Somente Senhor Somente Senhor O meu Deus É a minha riqueza Tudo mais Pede o seu valor Desprezei As paixões Dessa terra A fim de ganhar Teu lugar E ficar contigo Meu rei Para mim A felicidade A felicidade É me aproximar De Deus de Deus os vossos altares os vossos altares Senhor dos exércitos meu rei e meu Deus amém Obrigado.